O dinheiro vai ser usado para a folha de pagamento dos funcionários do Estado. Os 200 milhões são exatamente o valor devido em salários. É o que afirma o interventor Antônio Denário, que também é o governador eleito. Mas as dívidas do Estado são pelo menos 10 vezes maiores. Negociamos e acertamos valores a serem repassados para o governo do Estado de Roraima para acabar com o caos social que nós estamos vivendo hoje. Solicitamos também que esse valor fosse ampliado pelo governo federal para que a gente possa quitar as dívidas e as contas mais emergentes, como merenda escolar, transporte escolar e medicamentos também. Estamos vivendo um caos econômico e social. Os recursos devem estar disponíveis até a semana que vem. O ministro Eliseu Padilha explica que foi possível um remanejamento no orçamento que já está fechado e que o dinheiro não é um repasse ao Estado, já que está sob intervenção federal. É uma ação direta do governo federal. Não vai haver repasse da União para o Estado de Roraima. Essa é a primeira decisão que a gente tem que fazer. Nós temos alguma possibilidade de chegar nos valores próximos a 200 milhões de reais que daria para cobrir as folhas que estão em andamento e que merecem os servidores a receber. O interventor Antônio Denário também disse que pediu que a intervenção na área da segurança pública se estenda até 28 de fevereiro. Segundo ele, o Estado tem 1.800 quilômetros de fronteiras, o que tem facilitado a entrada de drogas, armas e criminosos. Nós negociamos e conversando com todos os movimentos grevistas, com os sindicatos, as greves foram suspensas, com a credibilidade do novo governador e que nós comprometemos com o apoio do presidente Michel Temer também, foi suspensa as greves.